Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Animados para começar mais um momento de aprendizagem? Eu já estou aqui com todo o gás para a gente começar as nossas atividades. Hoje nós vamos ter a aula de ciências humanas, a nossa aula de número 33. A gente vai aprender, vai se divertir, vai ter muita coisa legal nessa aula de hoje. Temos uma atividade para fazer hoje também. Olha aí no seu percurso pedagógico, nas atividades que você recebeu impressas, qual é a atividade que a gente vai usar hoje. Olha aí a atividade de ciências humanas. Pede para o seu responsável te dar e já organiza ela aí, junto com lápis, a borracha, que a gente vai responder ela durante a aula, tá bom? Vou mostrar aqui a apresentação da aula de hoje. Hoje o assunto da aula vai ser casa e emoções. A gente já viu um pouco sobre esse assunto em algumas das aulas anteriores e hoje a gente vai explorar um pouco mais desse assunto, bom? Ao final da aula, eu espero que você tenha aprendido a identificar algumas expressões artísticas que servem para embelezar as casas, que você também tenha reconhecido algumas emoções que envolvem um lar, que envolvem é... as relações sociais dentro de uma casa, tá? Que você tenha entendido, reconhecido algumas práticas de sociabilidade, alguns materiais que são feitos, algumas obras de arte. Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Para começar, a gente vai fazer a leitura de um poema. Esse poema está escrito aí na atividade de vocês. A gente vai fazer a leitura juntos, tá bom? Me acompanha. Tem casa. Tem casa. Roseana Tem gente que não tem casa. Mora o fléu, debaixo da ponte. No céu, a lua esfria. Esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente que tem... Gente tem que ter onde morar. Um campo, um quarto, uma cama. Para no fim do dia, guardar o corpo, cansado, com carinho, com cuidado. Porque o corpo é a casa dos pensamentos. Conseguiu acompanhar a leitura? Que poema bonito, né? Ele fala de casa, fala que tem gente que não tem casa. Vocês sabiam que tem pessoas que moram na rua porque elas não têm onde morar? Vocês sabiam que também tem animais que moram na rua porque não têm onde morar? Pois é. Imagina qual é a emoção que essas pessoas sentem. Será que elas sentem alegria? Será que elas sentem tristeza por não ter onde morar? Acredito que a emoção que elas sentem é tristeza, né? Ninguém é feliz morando na rua. Então, as pessoas que têm casas, né? Se você tem sua casa aí com seus pais, com seus responsáveis que estão com você, tem que valorizar esse espaço, cuidar dele, deixar sempre ali, organizado. Valorizar. Agora, diz pra mim. Você conhece os profissionais que são responsáveis por construir uma casa? Os profissionais que trabalham pra construir uma casa? Pois bem, tem vários profissionais, como engenheiro, arquiteto, pedreiro, pintor. Cada um tem uma função. Cada um faz alguma tarefa pra deixar uma casa pronta. Você conhece algum desses profissionais? Que legal! Agora, crianças, a gente vai observar esse poema que a gente acabou de ler na atividade. Porque ela tá pedindo pra fazer uma coisa que a gente vai fazer juntos. Eu vou ler o que tá pedindo a tarefa. Diz assim, ó. Leia o poema, depois faça uma dobradura de casa para aguardar quem mora ao léu. E cole abaixo. Agora, a gente vai fazer uma dobradura. A dobradura de uma casa. Pra isso, a gente vai precisar só de uma folha de papel. Eu vou parar a apresentação aqui. Pra vocês poderem ver a dobradura que eu vou fazer. Tá bom? Me acompanha, presta bem atenção. Pra você conseguir fazer a dobradura da sua casa. Então, você vai precisar só de uma folha de papel. Se você tiver uma folha aí que já foi utilizada, é essa que a gente vai usar. Se não, pode pegar uma do seu caderno mesmo. Eu tô aqui com essa folha de caderno. Ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa folha e dobrar o meio. Eu vou pegar uma ponta, essa ponta da parte superior. Vai encontrar com a ponta da parte inferior. E vai se fazer assim, ó. A gente vai dobrar. Passa a mão aqui. Pra ela ficar bem dobradinha. Passa mais uma vez. Ela vai ficar assim. Agora, a gente vai dobrar ela mais uma vez. Dobra ao meio. Mais uma vez. Pra ela ficar desse jeitinho. Ó. Ela tava assim. Eu dobrei ao meio. E ela ficou assim. Agora, a gente vai pegar... Abrir ela de novo. Tá vendo? Tá vendo a marcação da dobradura no meio da folha? A gente vai pegar uma ponta. Encontrar. Com esse meio. Pega essa aba do lado direito. Encontra com o centro da folha. E faça o mesmo processo com o lado esquerdo. Tá? Passa isso. Assim, ó. Fez isso de um lado. Passa do outro. Deixa eu virar aqui pra gente poder enxergar. Ver como é que tá ficando. Eu já mostro pra vocês. Ela tem que ficar assim, ó. Pego essa ponta. Trago pro meio. Faço do mesmo jeito do outro lado da voreia. Ela vai ficar assim. Agora tá quase pronta. Vou pegar essa aba. Daqui, ó. A aba do lado esquerdo. Eu vou pegar ali, ó. Passar a mão aqui, ó. Pra ela ficar bem aberta. E vou dobrar. Ó. Já tenho aqui uma casa. Uma parte da casa. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Ó. Vou passando a mão dos lados. Pra ela ficar bem dobrada. A nossa casa tá pronta. Olha. Bonita. Gostou? Espero que você tenha conseguido acompanhar a dobradura. Né? Os movimentos que a gente fez pra realizar essa dobradura. Se não conseguiu acompanhar, não tem problema. O vídeo vai ficar gravado. É só voltar pra esse momento da aula. E acompanhar novamente o passo a passo. Até você aprender a fazer a dobradura. Capricha aí na pintura. Não esquece que dentro dessa casa você tem que desenhar pessoas. Né? Pelas pessoas que não tem em casa. Você vai fazer um desenho pra representar elas. Aqui nesse espaço da casa. Pinta. Deixa bem bonito. E cola aí na tarefa. Tá bom? Capricha. Agora vamos voltar aqui a nossa apresentação da aula. Porque a gente tem mais coisa pra aprender. Agora, crianças. Que a gente já aprendeu a fazer uma casa. A gente vai ver algumas obras de arte. Que retratam casas. Ou objetos que são utilizados pra deixar as casas mais bonitas. Pra enfeitar. Como a gente já conversou. Todo mundo tem direito de ter uma casa. Não é isso? E também tem direito de zelar por essa casa. Cuidar da limpeza, da organização. Decorar pra que ela fique bonita. Aconchegante. Harmoniosa. Uma dessas formas de fazer isso. É colocando algumas obras de arte. Vocês sabiam que os artistas. Eles usam diferentes elementos pra produzir objetos de arte? Pois é. Eles usam elementos com elementos tecnológicos. Como a câmera pra fazer uma fotografia. Utilizam argila pra produzir esculturas. Madeira também. E tintas pra fazer pinturas de quadros. Inclusive, aqui na nossa cidade. Feira de Santana. Temos vários artistas. Vocês conhecem algum? Pois é. A gente vai ver aqui nesse momento da aula. A obra de um dos artistas feirenses. Então, olha aqui essa imagem. É uma foto que está representando um quarto. Então, a fotografia é uma expressão artística. Você pode utilizar até a câmera do seu celular pra tirar uma foto. Olha esse ambiente. Como ele está bem arrumadinho, decorado. Veja que tem alguns objetos de decoração. Tem um quadro na parede. Olha, parece uma pintura. Tem também alguns vasos. Alguns porta-retratos. Que material pode ter sido utilizado pra fazer esse vaso que está decorando esse quarto? Pode ter sido argila. Pode ter sido cerâmica. Né? Olha esse quadro. Esse quadro está mostrando algumas casas. Não é isso? Algumas casas. Alguns animais. E sabe quem foi que pintou esse quadro? Foi o José Dorrea. Dorrea, né? Um artista feirense. Muito conhecido aqui na nossa cidade. Ele tem várias, várias obras de arte. E ele pintou esse quadro aí. E ele pintou esse quadro aí. Agora, tem esse outro objeto, né? Outra obra de arte. Que foi feita utilizando madeira. Uma escultura de madeira. Olha, uma escultura feita. Foi feita passarinhos. Essa escultura pode ser utilizada pra deixar a sua casa decorada, bonita. Tem também aqui a escultura de argila. Ó! Essa escultura de argila tem alguns instrumentos, alguns objetos que a gente utiliza na cozinha. E ela foi feita com argila. Agora, chegou a sua vez. Chegou a vez de praticar. Você já viu algumas das expressões artísticas, né? Que foram feitas ali. Pintura, tinta que foi utilizada pra pintar um quadro. A fotografia. Viu também esculturas de argila, de madeira. Agora, esses objetos são utilizados pra decorar os ambientes das casas. E deixarem elas, né? Embelezadas, bem bonitas. Você pode agora escolher uma dessas modalidades. Um desses tipos de obra, de arte. Pra fazer aí na sua casa. Pra deixar ela bem caprichada. Porque você já sabe que as crianças têm direito de ter um ar. Mas elas também têm direito de cuidar desse lar. De zelar por ele. Então, capricha, tá bom? Pode pegar uma folha de caderno. Ou um outro material que você tem aí pra fazer um desenho bem bonito. Uma pintura. Usa tinta pincel. Capricha aí. Que vai ser uma obra que vai decorar a sua casa. Você, quando terminar, pode tirar a foto ou gravar um vídeo. E enviar pra professora da sua escola. Tá? Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz em saber que você tá acompanhando as atividades. Do percurso pedagógico. E tá conseguindo aprender. Agora, vamos parar aqui a nossa apresentação da aula. Para relembrar o que a gente viu nessa aula de hoje. Na aula de hoje, a gente viu o poema... O poema da casa, não é isso? Que falava lá que tem pessoas que moram em casa, tem pessoas que moram na rua, que não tem onde morar. A gente viu a importância de valorizar o ambiente que a gente mora. Cuidando, cuidando, zelando. Vimos também algumas obras de arte, algumas expressões artísticas que foram feitas utilizando recursos como fotografia, uma pintura em um quadro, uma escultura de madeira, escultura de argila. Vimos que os artistas utilizam diferentes materiais. E que você pode fazer isso aí na sua casa também. A gente também aprendeu a fazer a dobradura de uma casa. Olha quanta coisa legal que a gente aprendeu hoje. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Agora, vai descansar um pouquinho, vai tomar uma água, fazer um lanchinho e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Beijo grande, até daqui a pouco. Tchau! Tchau!